Música Fala galerinha do Youtube, aqui que fala É o Fernando Ninho E galera, hoje eu vim só dizer Fazer um vloginho, né, diário E avisar Que assim, se vocês gostarem ou não gostarem O que que eu tô pedindo É que tipo A minha intro, sabe aquela Que começa com a música Esse daí mesmo Então eu vou fazer No começo do meu vídeo E no final Aí se ficar legal Vocês deixam aquele gostei E assim, coloca lá embaixo Gostei, pode Ficar fazendo isso No resto dos seus vídeos Então Se vocês gostarem Beleza Mas se vocês não gostarem Aí eu Continuo com a mesma Intro Com os mesmos vídeos, né Então galera Eu vim só dizer isso Muito obrigada Pela sua atenção E Tchau 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 Tchau